Sr. Presidente, o PSB vota sim pelo motivo de que, segundo a CPI do HSBC do Senado Federal, nós temos 200 mil brasileiros com contas irregulares no exterior. E essa é a hora da gente não fazer com que se tenha dois tipos de brasileiros. O brasileiro que está aqui paga seus impostos e os que aplicaram o dinheiro lá fora vão ter uma benesse extraordinária. Portanto, o PSB vota sim. PC do B.